RIA STUDIA 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 RIA 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 Se inscreva no canal, no canal. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Obrigado. muito bom, gente, tem que serão que a gente não se vê, mas não se vê, isso é um bom para mim. Eu falo, que o problema é que o processo é o processo de turismo é uma questão que o mundo tem um negativo, o processo não tem um que se o processo é a questão que o processo é a questão de turismo na época, Em princípio, o que é 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 o que é? Obrigado, né? Mas o que você quer dizer, é que você quer dizer, você quer dizer, eu não sei. isso é o que ele faz. Esse é o que ele faz. Não é um problema, mas ele faz a respeito com um problema para o que ele faz. A gente faz isso, a gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso, quando ele faz isso, quando ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. é preciso fazer RKDF , porque é o que imaginamos, hoje o que temos é, mas não temos o que fazer, Neste importante é que o que estamos lesionado, antes da UBES, mas em dia, por isso nos livraram que estamos, Não tem. Neste que, Quando eu fiz isso, já terminamos o dia 16. Eu sou um um dia distinto no dia, não tenho acontecido?! Não tenho um dia. É um dia que nós vamos viver depois. O que é o que é o que é o que é? E hoje eu vou falar sobre isso, eu não tenho que falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre isso. O que é o que é o que é o que é o que é? Estou no finalizando o FNC… Isso seria uma jumpa, não é importante, que é uma grande equipe. É uma grande equipe, ternas-se反ivas para a cria universidade. Então, eu estou dizendo que o que você está no matter, porque você está no matter. O que você está no matter? Porque é o que você está no matter, mas eu não sei. Então, o que vocês acham, é que eles não gostam. Mas o problema é que nós mesmos, a gente se livra de um valor de um valor. Então, aqui no momento, a gente se tornou com a deslizadora com a pessoa. Então, a gente se tornou muito a ideia de que o problema é que, E aí, o que é que é o 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 que é? Então, por isso que eles estavam fazendo, a gente que estava fazendo. Mas o que eu também estava fazendo, eu estou comendo. Ele estava muito bem-vindo, ele estava fazendo isso aí. A gente não estava fazendo isso aí. Não estava onde está, mas não estava. Onde está o que está? Onde está o que está o que está? É sim. É isso aí, sim? Não, não está. É isso aí? É isso aí. senhoras e senhores. O que é isso? Obrigado. Não é uma organização quando chegaram com uma organização. A gente vê que ela não faz isso e se acham. Não, 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 não. Então o problema foi que a gente não tem a decisão, mas o que a gente faz, o que a gente não tem a diretora, mas a gente no Arx Pierre Filipe, mas o que você achou que é a primeira organização, não tem uma falha com a pessoa, o que você sabe que tem uns problemas de assustos em relação com ele, GTRU, todo mundo tem que reforçado, mas não tem uma coisa awayória, isso é o que eu acho que não é rar ela. Mas o que você tem que fazer, eu não tenho um certo, mas não é um certo, eu não tenho um certo, mas não tem que fazer um certo, mas a gente não tem que fazer um certo, mas não tem que fazer o seu certo, não tem que fazer. A gente não está pronto. E o exemplo foi? Eu estou falando que o que você gostou de fazer, ou não está no mundo? É o que eu quero dizer. Eu falo, não está a gente? Eu não estou falando, não estou falando. Eu não estou falando, não estou falando. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. e 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 senhores. mas não é muito bom, mas não há muito tempo, não é muito bom. não é muito tempo, mas não é esse tipo de ensino, não é o universo, porque há um universitário, mas o nosso grupo já pensava, não é tão simples, mas não era o professor, mas não era o professor mas não era o professor ainda era o professor Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, Então, nós já nos conhecemos, aqui já está no mesmo. E eu não conheço. Eu não conheço, mas aqui estamos no fim. Nós não conhecemos o risco para ter as pessoas. Então a gente tem que ver com isso. Já é o senhor, não é? Não é porque é o senhor, não é? Você tem que ver o senhor. Você tem que ver sua tramação. Olá, eu sou um senador. Eu estou a falar sobre o senhor, mas eu tenho que ver a minha história sobre a minha vida. A gente tem que ver a sua vida na Europa. A minha vida é a tecnologia e a tecnologia. Não é? Não, não é? Não, não. Não, não é? Não é? Não, não é? O que é a investimento? É o investimento de 1.6 milhão, a 1.5 milhão, o 1.5 milhão. Não é? Então, o que é? O que é? O que é? E o que é? O que é? Gizmet, 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 Gizmet. Gizmet, Gizmet, Gizmet. Gizmet, Gizmet, Gizmet. Gizmet, Gizmet, Gizmet. Gizmet, Gizmet. Gizmet, Gizmet. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? É uma coisa que eu acho que a gente não quer dizer que ela estava bem, mas não é tão interessante. Não é tão interessante, não é? É uma questão de se sentir bem. Não é que você quer dizer que a gente tem que não tenha conhecido o que é. Você sabe que você conhece o que você conhece o que você conhece o que você conhece. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.